Oi amados, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar um almoço bem rápido pra aqueles dias que você tá com pressa e quer uma coisa bem prática eu vou ensinar pra vocês um macarrão com frango que fica de dar água na boca e eu tenho certeza que vai ser um sucesso garantido aí na sua casa. Mas antes de começar deixe seu like, não esquece de ativar as notificações e de se inscrever aqui no canal. Então se vocês querem aprender não sai daí e vem comigo! Pra começar essa receita eu deixei a nossa água aqui já no jeito já tá quase fervendo e aqui na água eu vou estar colocando 500 gramas de frango aqui eu tô utilizando a coxa, mas você pode estar utilizando qualquer parte do frango também que vai dar certo, tá? Vou acrescentar aqui dentro, lembrando que as minhas mãos são limpas e higienizadas Então já colocado o nosso frango eu vou estar acrescentando 2 caldos de galinha aqui dentro vocês podem acrescentar ele inteiro mesmo mas eu vou espaleirar com a mão pra facilitar desmanchar na hora do cozimento do frango tá bom? Agora eu vou deixar o meu frango cozinhar por uns 10 minutos e daqui a pouco a gente volta E já deixei o nosso frango cozinhar por 15 minutos Agora vamos retirar esse frango daqui de dentro da nossa água e vamos passar ele pra um recipiente porque vamos estar utilizando essa água pra cozinhar o nosso macarrão E aqui na minha panela eu vou colocar 500 gramas de macarrão parafuso Vou dar uma leve mexida aqui no macarrão e vou deixar esse macarrão cozinhar por 5 minutos Não deixe muito tempo porque senão o seu macarrão vai ficar muito mole e vai ficar muito empapado tá bom? E já passou os 5 minutinhos certinho do nosso macarrão ele já tá pronto já tá bem cozido agora eu vou desligar o nosso fogo e vou escorrer essa água e já a gente volta pra tá temperando o nosso macarrão Então eu já escorri a água do nosso macarrão aqui na minha panela eu vou estar acrescentando 2 colheres de sopa de óleo meia cebola picada e 3 dentes de alho picados vamos deixar dar uma refogada de 2 minutos aqui eu vou fazer uma receitinha mais simples mas se vocês quiserem vocês podem estar adicionando bacon calabresa e o tempero também é a gosto de cada um de vocês tá? pode estar utilizando o tempero que vocês quiserem então deixa aí dar uma refogada de 2 minutos agora vamos acrescentar aqui o nosso frango já cozido e vamos deixar esse frango ele dar uma fritada de uns 5 a 6 minutinhos tá bom? até criar aquela crostinha assim no fundo da nossa panela e já criou aquela crostinha no fundo da panela como vocês podem ver isso aqui, gente, dá um sabor muito bom na sua receita agora eu vou estar acrescentando meia xícara de água vou adicionar 2 sachês de molho de tomate pronto e os nossos temperos aqui eu vou estar adicionando pimenta do reino a gosto vou adicionar pouca pimenta do reino hoje orégano a gosto e eu coloquei pouca pimenta do reino, gente porque eu vou estar utilizando aqui também pimenta calabresa vou colocar aqui a pimenta calabresa também é a gosto eu amo esse temperinho ele é maravilhoso vou acrescentar aqui o nosso sal eu vou estar utilizando meia colher de sopa de sal mas o sal também é a gosto, tá? vocês vão acrescentando, experimenta vê se tá bom e vai aí fazendo conforme o paladar de vocês então deixa eu dar uma experimentada aqui no sal pra ver se tá bom hum, tá ótimo de sal não vou colocar mais porque, ó tá no ponto cuidado pra não colocar muito sal, tá bom? porque a gente já cozinhou o frango com caldo de galinha agora eu vou deixar esse frango cozinhar por mais ou menos uns sete minutos só pra dar uma apurada aqui no nosso mundo então já deixei o nosso frango apurar por sete minutos vou desligar aqui o meu fogo e olha só que bonito que ficou o cheiro não tá bom, amor? hum, tá mesmo tá maravilhoso, né? tá bem na hora tá me dando fogo bem na hora da gente jantar, né? hum agora eu vou tá acrescentando esse frango junto com o nosso macarrão eu transferi o meu macarrão aqui pra essa travessa de vidro porque eu vou tá tirando foto fazer tudo bonitinho, né? mas se vocês quiserem como vocês vão tá aí na casa de vocês já pode colocar o macarrão dentro da panela com o frango mesmo pra não sujar muito a louça, tá bom? então agora eu vou adicionar o nosso molho do frango aqui por cima e é isso a nossa receitinha já tá pronta mas pra dar um charminho vou tá polvilhando aqui com salsinha e cebolinha a gosto então deixa eu pegar aqui um pouco um pouco não, né? bem generoso pra eu poder experimentar olha isso, gente olha que delícia de macarrão hum, e o cheirinho tá maravilhoso deixa eu colocar aqui no pratinho e agora dá licencinha e agora vamos experimentar essa delícia servido, gente como eu queria que vocês estivessem aqui imagina todos vocês aqui esse pacotinho não ia dar, né? nem ia sobrar nem pra mim nem acho que dividindo um grãozinho só de macarrão não ia dar hum hum o meu ficou muito bom hum, ficou muito foda e é isso eu não vou comer tudo isso aqui, né, gente? senão vai ficar muito longo o vídeo espero muito que vocês tenham gostado um beijão no coração Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo tchau tchau